O interfone tocou, o porteiro falou que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome, só disse que o amor dela é quem mora aí Eu saquei na hora de quem é que ela tava falando O meu bem do meu lado viu que eu perdi a cor e achou estranho Me perguntou quem era, eu só falei que ligaram, é enganado Mas a enganada é ela que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ela ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu porque o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu o porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu quem era a hora extra do trabalho Quase todo dia com o olho enxatado Só disse HC, desce, o teu amor tá lá embaixo Repertório pra ouvir bebê sem moderação Me perguntou quem era, eu só falei que ligaram, é enganado Mas a enganada é ela que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu porque o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu o porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu que era a hora extra do trabalho Quase todo dia com o olho enxatado Só me disse em todo esse teu amor te espera lá embaixo Eu quero você pra amar o resto da minha vida É o HC Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Em direção à luz Pega tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens todo o que eu procurei Mas olha nós Mas olha nós Nós dois somos humanos Nós dois somos humanos Sorrimos No mesmo volante No mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Vire no saco de tudo que eu sonhei Vire no saco seu filho Mas olha nós Mas olha nós Nós dois somos humanos Nós dois somos humanos Sorrimos Sorrimos Em direção à luz Em direção à luz Essa é a seresta do HC Você Tá batendo o paredão meu filho Deixa o nosso caso do jeito que você quiser Ao vivo Eu sei que tá no começo Se quer confundir eu deixo Só me deixa viver isso aqui Qualquer jeito eu já te amo Só ficando namorando Deixa o coração falar por si Sem comparação Você chega perto E o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo Esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar Não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor Vira poema Ai, 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 ai Sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo doce Quem gostou de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, 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 ai Sem ter sentimento Não tem diferença Alô, meu parceiro Juni, estúdio Evans Coladão, coentão, costa Estorbe Sem comparação Você chega perto E o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo Esconde Pode deixar nosso caso sem nome Pode deixar nosso caso sem nome Joga baixinho Se não durar Não tem problema Ai, ai, ai Se não virar Se não virar amor Vira poema Ai, 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 ai Como sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo doce Tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Puxa e a dez Se não durar Não tem problema Ai, ai, ai Se não virar amor Vira poema Ai, ai, ai Com sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo doce Tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, ai Ai, ai Se tem sentimento Não tem diferença Aqui a sofrência é garantida Era tô quem tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que coitado sou eu E que não tem mais outra Foi só um story meu Beijando outras bocas Na minha noitada Pro meu celular vibrar Com a notificação Suar de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Do jeito que os paredões gostam Meu filho É a qualidade dos seus paredões É o HC Puxa, puxa, desce Puxa, desce Era tu que tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que o coitado sou eu E que não tem mais volta Foi só um story meu Beijando outras bocas Nas minhas doitadas Pro meu celular vibrar Com a notificação Suar de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da cabeça Ciumenta Deixa de besteira Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Aê Eu só te trocaria Por outra de você Só se fosse Outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumida Resumida Aê Eu só te trocaria Por outra de você A qualidade dos seus paredões Pra tomar caixa Vá Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da cabeça Ciumenta Ciumenta Deixa de besteira Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Aê Eu só te trocaria Por outra de você Só se fosse Uma maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Aê Eu só te trocaria Por outra de você Mesmas curvas Mesmas curvas Agora quer virar do avesso Quer mudar do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, era o contrato É fazer o certo depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí, me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí, me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Minha filha, o que você quiser, eu quero E é tudo nosso Meu HC Estou Começou, vai terminar Começou, vai terminar Deixa eu ir aí, me postumbi mi uma Deixa eu ir aí, me machucar Deixa eu ir aí, me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Música Vai ser o primeiro final de semana Que ela vai sair solteira A noite não alisa, os cara não perdoa Uma bocada no bobeira Ainda mais com álcool na cabeça Pra ela não se entregar pra o primeiro Que chegar e acordar sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir orgulho Esquecer briga, esquecer tudo em uma ligação Mudar seu rumor Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Pra ela não se entregar pra o primeiro Que chegar e acordar sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir orgulho Esquecer briga, esquecer tudo em uma ligação Mudar seu rumor Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente E de cabeça quente Agir e fazer injustiça com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Henrique na viola Essa música aqui, meu filho Até quem não sofre, sofre Pra bater no paredão Vá Ao vivo Mais um fim de semana Os bares lotados E eu tentando ligar Meus amigos ligando E eu aqui te esperando E você onde está Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Beija tua boca Eu nunca mais não posso te beijar O teu olhar Fiqueçamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa pra te ver Mudei meu corte de cabelo Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei que nessa noite vai chover Vem no meu olhar Vem no meu olhar Só preciso de um olá Ou alô Ou coisa assim Porque assim eu vou saber O que eu tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Vamos tomar uma, meu filho Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo a tua boca Mas não posso te beijar O teu olhar Fiqueçamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei que nessa noite vai chover Vem no meu olhar Só preciso de um olá Ou alô Ou coisa assim Porque assim eu vou saber O que Heitor tá fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Como é que eu vou dizer adeus pra mulher que eu pedi adeus A mulher da minha vida Carta aberta para o nosso amor Tô te escrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo O mundo todo prometeu Mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora Vire no saco, seu filho O repertório que tá na boca da galera A qualidade dos seus valenóis Vai, vai Pra que que tu falou pra mim Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo Prometeu Mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, mas por favor Não vá embora Minha filha, se você me der uma oportunidade Eu vou te mostrar que eu sou o homem da sua vida É o Heitor gosta apaixonando seu coração Eu vou atirar A flecha do amor no seu coração E a chance de errar É dizer em um milhão É que mamãe passou açúcar em mim Por isso que o Heitor é doce E toda essa sedução Nem se compara com o que eu faço no colchão Com meu jeitinho açucarado Vou botar mel na sua boca Ai, ai, ai E te deixar louca, 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 louca Eu vou te dar um beijo molhado Vou te despir com a minha boca Ai, ai, ai E te deixar louca, 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 louca Repertório novo Essa aqui é minha, meu filho É que mamãe passou açúcar em mim Por isso que o Heitor é doce E eu assi E toda essa sedução Nem se compara com o que eu faço no colchão Com meu jeitinho açucarado Vou botar mel na sua boca Ai, ai, ai E te deixar louca, 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 louca Eu vou te dar um beijo molhado Vou te despir com a minha boca Ai, ai, ai E te deixar louca, 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 louca Repertório novo É a seresta do HC 5.0 Estoura, vá Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Um burguice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não vem voltar Sou ex dela Atual Idiota Como teve coragem de prender um anjo desse na gaiola Idiota Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era É que ela já era antes mesmo de você Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou ex dela Atual Idiota Não tem volta Sou ex dela Atual Idiota Ao vivo Minha filha Eu não te cobro Você não me cobra E a gente vive feliz O resto das nossas vidas É o HC e o K10 Estoura Eu sou do tipo de pessoa Que deixa a coisa fluir Você não me cobra Eu não te cobro E a gente fica assim Quero você pra mim Só quero você aqui Rola ciúme Ninguém se assume Só mata a vontade Sai finim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo Eu sou do time Como me quer Vou te confessar Mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração Você cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira minha vontade De pegar outra lá fora Só lembrando O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira minha vontade De pegar outra lá fora Só lembrando O nosso lance é livre Eu sou do tipo de pessoa Que deixa a coisa fluir Você não me cobra Eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim Só quero você aqui Rola ciúme Ninguém se assume Só mata a vontade Sai de finim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo Eu sou do time Como me quer Vou te confessar Mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração Você cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende E tira minha vontade De pegar outra lá fora Só lembrando O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende E tira minha vontade De pegar outra lá fora Só lembrando O nosso lance é livre Heitor Costa Na vibe do K10 Alô HC O nosso lance é diferente O nosso lance é depois